Vou botar a GP pra pegar... Esse cara é foda Ele tá em cima da caixa Ah, diabo, vai pra trás, mano Ai... Em cima da caixa, tá vendo? O cara morre pra janela, né, cara? Ai, meu... Foi o demário Fazer o nosso... Morreu Que muda é o peso e a velocidade na arma, mano Aí tinha a empresa da RJ que falou isso Não, mano, não moro na RJ, não, mano Eu sou do interior de São Paulo Que bang é essa, Cristo? Esse cara não tá aí, é bem Ai, tem um cara ali mesmo Aí, ó... Aí, ó... Eu sei Três... 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 Segundo de AD... Explomação, sub, filho Cadê? Cadê? Ai... Meu Jesus... Vai tomar no meu... Caralho, mas o primo... Caralho, FRZ! Pra nada... Pra nada... Ué, cara... Mas já tá... Ela que não tá funcionando... Seu vagabunda... Tá com preguiça, ó... Ó... Se ela quiser pegar, ela pega... Aí, ó... Pegou... Mas já tá... Já... Tá... Enrolado, não... Vai... Filho de Deus... Foda-se... Foda-se... Eu fui... O cara... Foda-se... Eu fui... O cara... Foda-se... Foda-se... O cara... Bangou o cara do meu time sem querer, velho... Caralho... Caralho, velho... O cara deve ter ficado... Aí, o cara vai... O idiota tá ruxando aqui, velho... Não... Pô, mas aí tá ali ainda? Não é possi... O cara aí tá, velho... Deve até quatro horas da manhã... Foda-se... Se pingasse dez subzinhos aí... Era de se pensar... Mas nem isso... Nem isso... Cês fazem? Foda-se... Pô, tinha um cara aqui, velho... Eu não sou louco, porra... Não... Tá aqui dentro, mané... Do buraco... E aí... Vai a... Caralho, André... Filho da... Cê aqui... É... Que me bangaste... Que me bangaste... Isso... É... 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 O caralho... Não vem... É... É... Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição Tava M4, eu comprei o bagulho de troca de item, eu fechei Ah, depois que eu... Não, mas não vou botar no caso a B já Botar as IPs pra pegar... Esse cara é foda Eu vou... Pra que precisa de barro de divisão Deu pra mim pegar coach lá? Sim, patrocina pra você Caralho, enquanto só tem coach Ai, comeu o meio, comeu... Matei Falou que tá com saudade de copy, mas não vai vir copy Eu tô jogando de copy, ó Ele tá byzinho daí, a mula Quero até a mãe pilada aqui Tô nas costas 60 e 30, 1 no bomb na piscina Piscina foi Castiel, pegou C4, voltou pra piscina, tá aí no caso a B 59, cara, pistola, cara Porta já, tá no campo, passa a porta Ali, reflexo, tá de velho Foi janela, janela B, janela B Dentro do bomb Duas bombes já Caixa é um Tô ficando lá perdido Não caso ali, ó Cuidado pro cara das costas, mano Esse laranja não vai matar não Matou telando ainda Matou, matou Tinha um bomb e um... Um takasabi Travado lá na água Olha onde o cara tá, cara O cara é troll, cara Não tem como Caralho, a porra do control não tinha funcionado Calma aí que eu tô ruxando a varanda com ele Pulou já O amigo tá cavalando atrás de si E aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Muito bom Outra caixa, tá vendo? Morreu Mãe morreu Tira isso, cara! Não vai! Tô vizinho aqui pra janela, pão! Tô mirando embaixo, cara! Mas tem embaixo! Tira embaixo! Já não é louco! Já não pulou aí! Pelo primeiro pelo ar. Vai! Primeiro pelo ar ainda, cara! É C4, mano Tá indo ver sozinho lá Pro ordinário Fazer o nosso Morreu Fazer alto, fazer alto 30 Fazer alto 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 Deixar o moleque Beitar o moleque Mirar uma janela Outra pra mirar uma janela Só Lá, cara, não tá do C4 Ninguém mata, cara Vai tomar no c4, cara Ah Frente 1, frente 1 Costa, costa Não tem o que fazer mais nada O que foi, Jona? Morta Não basta Valeu, valeu Trinta e três, super verde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau